Tamo quase chegando a 80k, se inscreve no canal aí meu lindo Finalmente temos notícias do anime Vanguard, galera E eu acho que dessa vez, vai mano Eu acho que dessa vez vamos ter uma data de lançamento E também o seu real acesso, mano Nossa, velho, tanta felicidade, velho Nossa, velho, eu acho que desde o começo do ano esperando esse tal de Vanguard, né cara Depois, mais ou menos, que o anime de Ventures morreu Eu lembro que já foi começado a produzir o anime Vanguard Enfim, eu tô aqui numa place aleatória de Undertale mesmo Só pra não ficar sem nada de fundo aí pra vocês Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux Que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux Eles têm até site, mano Primeiramente você vai tá clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho Só que depois você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site Aí depois que você fizer isso, você vai tá dando um Pix lá pra você depositar o seu dinheiro Você vai colocar seu usuário do Roblox aqui E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar E aqui nessa área você vai tá colocando o meu cupom que você vai tá ganhando desconto nas suas compras E clicando aqui embaixo em avaliações Aqui você pode tá vendo as avaliações que foram dadas no site E você também pode dar sua avaliação após você fazer uma compra Flop Robux, link na descrição Já temos aí meio que algumas informações sobre isso Agora, bem ao certo, eu não vou tá achando os prints pra vocês Mas se eu achar eu coloco na tela Mas há alguns dias foi iniciado a fase de testes Ou melhor, os testers tá testando pra ver se achava bug essas coisas E isso aí já é um bom sinal, cara, pode ter certeza Mano, se tão fazendo testes, significa que o jogo já tá pronto Só falta arrumar bugs e coisa do tipo pra ser lançada E pelo menos o rio lhe acessa E isso já faz algum tempo já Já faz mais ou menos uns 20 dias Se eu não estiver errado Talvez eu esteja errado Mas já faz um bom tempinho aí Já faz uns dias Se eu achar o print, eu vou tá deixando aí pra vocês Dá mensagem, acho que de um developer mandou lá no chat dos gringos Já estamos preparando o trailer E nesse trailer teremos a data de lançamento Mano, isso é promissor pra caramba, velho Até hoje os caras nunca deu exatamente uma data Mas sim previsões, só que nunca aconteceu Mas data é um negócio mais sério, mano Mas eu devo dizer, velho É um tanto preocupante, digamos assim Aqui no chat de anúncio do Discord Que inclusive já tá tudo certinho de novo Eles não mandaram mais nada desde o mês 6, cara Então já estamos aí praticamente no terceiro mês Que eles não mandaram nada nos anúncios Então isso é meio preocupante Todas as informações que temos Na verdade são tudo coisa de Alguns developers que mandaram no chat Então a gente pode ter esperança Que o jogo pode lançar mais ou menos lá pro mês que vem Ou até mês 11 Ou então vamos chorar no banho É, simplesmente isso Inclusive aqui no chat tem algumas informações, galera De alguns jogos aqui que não são reais, beleza? Fiquem espertos aí, cara Vai comprar um negócio aí Achando que você tá já se preparando pro update Ficando borradão Não, 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 amigo Calma aí Outra coisa que foi mandada no chat dos youtubers Foi esta mensagem aqui, galera Que traduzindo Em preparação para o acesso antecipado Faremos uma limpeza para remover aqueles Que não atendem aos requisitos E isso aqui foi uma mensagem dada para os youtubers Que, sei lá, não tem os requisitos Acho que de 20 mil inscritos Se eu não estiver enganado Para aqueles que atendem o requisito Você receberá o acesso antecipado Basta postar seu canal e lá, 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 lá Bom, galera, uma coisa que acabou acontecendo aqui Enquanto eu tava editando vídeo, mano É que eu perdi o cargo de youtuber Lá no Anime Vanguard, velho No Discord Então pode ser que eu acabe Não conseguindo o rio de acesso Para gravar vídeo antecipado para vocês, beleza? Não sei bem o porquê Que eles tiraram o meu cargo Sendo que eu tenho os 20 mil inscritos E também uma média de mais ou menos De 5 a 10 mil visualizações Que era mais ou menos o requisito Então eu não entendi muito bem O porquê que eu perdi o cargo de youtuber Lá no Anime Vanguard Sinceramente eu não entendi nada Até o momento, pelo menos Ainda não falei nada demais do jogo Só falei que tá pra lançar E que é um dos melhores jogos Nunca falei mal do jogo, né? Então, estranho pra caramba Mas, ok Eu vou tentar revogar Para ver se eu consigo o rio de acesso Mas se eu não conseguir Eu vou estar gravando para vocês Só no lançamento Não... Cara, eu tô realmente bugado, velho Enfim, isso aí foi uma mensagem Para os criadores de conteúdo Mandarem seus canais lá Para eles revisarem Para ver quem vai continuar Com o cargo de youtuber E também que vai receber o rio de acesso Mas, eles já mandaram isso, mano Cara, isso é promissor Pra caramba, rapaziada Ainda não temos exatamente Uma data de lançamento Para o lançamento do Anime Vanguard Mas, podemos esperar, sim Que uma data de lançamento Saia até o final desse mês Mais ou menos Pelo menos, é o que eu espero Eu não acho que um trailer Vai demorar 10 meses Para fazer também, né, mano? Eu chuto que até o dia 20 A gente já vai ter esse trailer E a data de lançamento E até o final desse mês Ou talvez no começo do mês que vem A gente já tenha o rio de acesso, mano Cara, eu tô ansioso pra caramba Agora, galera Esse anúncio que eles mandaram Do rio de acesso Para os youtubers, cara Isso deixa hypado Claro que não tô falando Que o jogo vai lançar Esse mês ou fim de mês Não, só tô especulando, beleza? Eu não tô falando que vai lançar Você ouviu? Não tô falando que vai lançar, não, amigo Até que tem bastante piada por aí O povo falando que Ah, vai lançar um PC 2 aí E não vai lançar o Vanguard Vai acabar um PC Vai... Enfim E, mano, eu também organizei Um PDFzinho aqui Pra mostrar pra vocês Tudo que vai vir no lançamento Beleza? Talvez não seja Exatamente Tudo, beleza? Eu diria que é Grande parte das coisas Que vão estar vindo E pra ficar mais fácil Eu vou estar deixando os prints Pra vocês Eu dissequei Todos os sneak peeks Que tinha no jogo De unidade Evolve Não sei o que Não sei o que Pra tentar trazer esse vídeo Pra vocês E vou estar falando aqui Mais ou menos Tudo que vai estar vindo No lançamento pra vocês Só que Não tenho certeza Se vai ser exatamente assim Pode ter mudanças Até porque alguns sneak peeks São antigos E também pode não ser Totalmente completa Essa lista que eu fiz Aqui no PDF Porque alguns sneak peeks Estão lá no Twitter, galera E acho que vocês sabem Que o Twitter Aconteceu uma parada aí Que o Twitter Foi meio que banido Do Brasil Então eu não consigo Acessar os sneak peeks E aí Enfim E como o Discord Do Anime Vanguard Foi meio que hackeado Uns tempos atrás É... Hackeado não Foi espamado Não é espamado Também é raidado Raidado Bom, vamos lá, galera Das unidades raras Teremos o Jojo Da parte 1 Teremos o Jojo Da parte 2 Eu não sei exatamente O nome dos protagonistas Mas, enfim Os protagonistas De Jojo 1 e 2 Também teremos o Luffy Goku Naruto Sasuke Ichi Wihukia Dos épicos Teremos o Killua O Inosuke E eu acho que o Genos, cara Ainda nos épicos Teremos também Zenitsu Piccolo Speedwagon Que provavelmente Vai ser um farm Beleza E é só isso Talvez tenha mais Lançamento Como eu disse Não é... Talvez não seja completo Mas talvez seja mais ou menos isso De lendário Teremos o Goku Black Green Joe O Gon Kizaru E também o Itachi Talvez tenha mais Talvez tenha menos Novamente falando E agora dos míticos A parte mais importante Eu caçei em todos os cantos Mas esses aqui Foi os únicos míticos Que eu achei Então talvez tenha mais E secreto Eu já não sei dizer O único que eu sei Que vai ter de secreto É o Ygris O Ygris O Ygris se eu não estiver enganado Vai ser secreto no jogo Não sei se vai ser por banner Se vai ser algum modo de pegar E eu nem sei se ele vai estar realmente no release ali Como secreto Talvez não esteja Beleza? Só pra deixar isso aqui bem claro Dos míticos Teremos o Vegeta Super A Cha-In De Solo Level Eu não sei qual que é o nome dela Exatamente Mas também teremos o Sun Jin-woo O Sasuke Naruto Seiji Harukarim Que eu acho que vai ser algum buff Ou algum farm Não sei exatamente Também teremos a Sdet Que é um personagem de anime Que eu gosto pra caramba E a Kyuubi A Kyuubi Eu ainda não sei exatamente se ela vai ser Volv do Naruto Ou se vai ser uma unidade separada Pode ser que seja Volv Pode ser que seja separado Não sei ainda Dos modos histórias Os únicos que atualmente Que eu sei Com certeza que vão vir É Dragon Ball Naruto Da Vila da Areia E Solo Level Lá naquela masmura Provavelmente vamos ter 4 modos histórias Só que o quarto Eu não sei qual que é Porque como eu disse Os Snake Peaks antigos Foi tudo deletado Então Não sei De conteúdo que teremos no jogo galera Isso aqui é interessante mano Uma das coisas que foram divulgadas Recentemente Foi esse negócio aqui galera Level Mislestones Que eu acho que é Conquista de level Se eu não estiver enganado E aqui no cantinho Tem os levels Cara Por exemplo Level 5 10 e 15 Eu não sei se a cada level Você vai ter uma conquista Ou se a cada 5 levels Você vai ter uma conquista Beleza Mas você vai ganhar umas coisinhas Aqui no level 10 Por exemplo Do print aqui ó Você vai estar ganhando 5 traits 400 gemas 750 coins E 250 XP No Battle Pass De evoluções Onde eu pude analisar Essas aqui vão ser os Evolves Beleza Considerando que o Igris Talvez esteja no jogo Talvez ele tenha evolução É bem provável Mas eu não tenho certeza Nem sei se o Igris Vai estar no jogo Quando lançar Mas teremos o Naruto Seiji de Evolve O Sung O Sasuke Como eu disse A Kyuubi Eu não sei se vai ser o Naruto Acredito eu que sim Vai ser o Naruto E pra evolução do Naruto Vai ser a Kyuubi Mas eu não tenho certeza Então não vou deixar isso aqui Confirmado no ar Beleza Mas pode ser separado Mas é bem mais provável Que seja Evolve E também teremos a Harukarin Que talvez tenha Evolve também Se ela não for um personagem De farm ou buff Ela provavelmente Não vai ter Evolve Mas se ela for um personagem De damage É bem possível Que ela tenha Evolve Porque os caras focaram Bastante nessa personagem Então é sim Bem possível Que ela tenha Evolve Se ela não for buff Uma parada maravilhosa Que também teremos no lançamento E eu espero que seja Um belo de um Battle Pass É o Battle Pass Isso aí dá muita oportunidade Pra gente conseguir Diamantes Negocinho de girar passiva Enfim Os itens do jogo em si De uma forma mais fácil E também fazendo Battle Pass Não sei como é que vai ser Pra você completar o Battle Pass Talvez seja com Kill Talvez seja com XP Talvez seja com Missões Outra parada que vai ter Logo no comecinho do jogo Eu ainda não sei Quais unidades vão dropar Mas teremos portais Galera Portal é uma coisinha Que eu não sou muito fã De fazer Mas teremos portais também E provavelmente vai ter O portal Tier 1 Tier 2 Tier 4 Tier 5 Talvez o Y Seja de secreto Talvez o mapa Da masmorra De solo leveling Seja o portal Ainda não sei dizer Ainda não sei dizer Vai descobrir isso aí Tudo no lançamento Ou no Heal de Acesso Melhor né Mas enfim Teremos portais sim E é bem possível Que o Y Drop dos portais Beleza Eu não sei dizer Mas é bem possível Ou então vamos ter Mais unidades Num portais também Como vocês já sabem Também teremos Traits E Sub Traits E também Rehold Stats Que no caso Você vai poder Tirar passivas Uma Sub Passiva E também você vai poder Melhorar os status de damage SPA e range Do seu personagem E também uma coisa Bem bacana Que é meio Eu acho que eu nunca vi Nenhum Tower Defense Na verdade Mas teremos ascensão Para as unidades Ó esse aqui Que é a Harukarin rapaziada E o que eu quero mostrar Para vocês é isso aqui ó Negócio de ascensão Aparentemente Teremos 3 ascensões Ok Vai ser realmente 3 Ou então Como é que vai ser Para dar essas ascensões Provavelmente não vai ser fácil Talvez seja bem difícil E a última coisa Que eu anotei aqui Foi craft de itens Para evolve Beleza Nessas 3 prints Aqui a gente pode ver As habilidades Que esses personagens Em épico tem O Inosoku tem essa Habilidade que Com 10 kills Algum coisinho Vai dar Esse aqui Vai ter uma Enfim Não importa agora No deslançamento Eu nem vou perder Meu treino de traduzindo O que lua também vai ter E também Nosso gênus aqui Também vai ter Uma habilidadezinha Que acho que vai ser Alguma coisa de burning E mano Também teremos um lobby novo E também uma HUD nova Cara Mano Acho que a HUD Banner E o mapa Já mudou umas 3 ou 4 vezes Mano Os cara não Não se decide com o lobby Mas agora esse lobbyzinho Apesar de estar bem Temática de anime Adventures A mais original Do anime Vanguard Saca? Enfim Vamos ter o NPC de coleção Vamos ter o banner Ali em cima As challenges A time chamber O ascension ali O summon Aqui teremos os evoluções Os traits E aqui que vai estar sendo Crafting Eu ainda não sei Como é que vai ser Se vai ser Pique anime leste Se vai ser Pique anime adventures Não sei Aqui vai ser o lugar Do modo história E o legal É que quando uma pessoa Chega perto do portal Ele meio que Abre uma porta Tá ligado? Olha isso Que diferenciado né Aí aqui vocês podem estar Vendo aqui que teremos O story que promete teremos o VIP Até o momento não foi informado Nada sobre 2x e 3x Itens, áreas, sumo, units Profile, aeropass Códigos e quests Também teremos essa paradinha De emotes aqui galera Só que isso aqui é Baboseira né Convenhamos É só Só cosmético mesmo Enfim né galera Eu acho que agora Vocês já sabem Mais ou menos O que é esperado O anime vanguard Teremos portais Moda história Challenge Evoluções Que são os principais E vamos sofrer um bocadinho né Mas enfim galera Vou estar deixando esse vídeo por aqui Mano espero que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto Falou valeu E fui E fui